Bom, tô resolvido. Tudo bem? Como que você tá? Você tá bem de saúde? Que o mais importante que a gente tem na vida, a gente não dá valor, é a saúde, né? Depois o resto fica tudo aí, né? Não somos donos de nada, né? Nem a roupa a gente escolhe, né? No dia da partida, né? É, é. Por isso a gente tem que ir com calma. Hoje eu atendi um advogado aqui, eu faço muita mentoria. E esse advogado, ele falou, professor Júlio, eu vou começar a ir mais devagar. Eu tô sentindo que eu preciso ir mais devagar. Eu falei, tá certo. Porque a gente fica maluco, só pensa em trabalho, em dinheiro, juntar bens e resolver o problema dos outros, às vezes nem nosso, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Tô à disposição, conta comigo, viu? Se você ganha mais que o professor, você ganha um amigo, tá bom? Então... É... É que eu acho que as redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, lá no começo, o Orkut, né? Eu falo que o Orkut, acho que eu fui o último a sair, o último a apagar a luz. Eu acho que deixou todo mundo muito frio. Está difícil de fazer amizade, as pessoas não fazem mais amizade. Ninguém quer saber de ninguém, né? Hoje em dia tem empresas no Brasil e no mundo que você contrata para poder acompanhar de sepultamento. Porque nós não temos pessoas para carregar caixão. Não temos amigos para carregar o nosso caixão. É assustador, né? O que viramos, né? É assustador o que viramos. Nunca viu. E como que está a vida aí nos Estados Unidos? Porque o Brasil, eu percebo que a parte política é complicada, o judiciário está difícil, né? Nós temos um judiciário... Eu acho que sempre foi uma insegurança jurídica, mas hoje no Brasil, qualquer ação que você for fazer, você não tem certeza que vai ganhar. Porque corrupção, pouco caso, o juiz não lê direito... É triste, né? O que fizeram com o Poder Judiciário. É fogo, né? Mais... É... É... É isso mesmo. É... 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 e aí você percebe que o problema não é os órgãos união, estado, município delegacia, poder judiciário o problema está no ser humano porque é a ganância ele sempre quer ganhar mais do que ele ganha ele sempre quer o que o outro tem o ser humano é um projeto que eu acho que Deus olha lá de cima e fala assim tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não deu certo fica à vontade o escritório está localizado em São Paulo perto do Museu do Ipiranga mas eu atuo no Brasil todo atendo muita gente dos Estados Unidos de Orlando, acho que de vários estados muita gente de Portugal atendo muito faço até algumas viagens para reunião para algumas reuniões é uma advocacia muito atuante apesar de eu ser escritor, dar aula todo dia mas é muito pesada a nossa advocacia é muito séria é todo dia aqui até até tentar fazer o que pode fazer porque a advocacia se bobear você sai meia noite daqui e não terminou o serviço tem que gostar tem que gostar tem que gostar não tem fim não tem fim e no seu caso eu imagino que não é fácil porque o cliente às vezes você fez um trabalho extraordinário ah, mas eu não gostei disso isso aqui não combina com aquilo não é? é difícil, né? é difícil fica à vontade, viu? essa conversa como se a gente estivesse tomando café e comendo bolo de fubá aqui no escritório, tá? mas com o professor você ganhou um amigo aqui com muito carinho muito respeito, tá? pode ir falando do seu jeitinho eu vou te induzindo aqui pra poder te ajudar e vou tomando uma água enquanto isso viu? pode falar é, é o calor, né? com certeza não tem ego não tem formalismo não viu? fica à vontade meu amigo aqui é, obrigado acho que tá funcionando os cremes aí é, no passado tinha aquilo, né? o homem não fazia nada cortava a cabelo hoje não hoje a gente é um pouquinho mais vaidoce se puder passar um creminho de dia outra noite ajuda, né? ganha é, é é, é é, é porque porque a verdade é uma só o corpo envelhece mas a nossa mente é a mesma, né? é a mesma outro dia na faculdade que dou aula foi um evento aí o aluno chutou a bola pra mim chuta, professor eu fui chutar travou acho que travou uma semana quase uma semana a perna então assim a gente vê que o corpo não é mais o mesmo, né? fazer o que, né? é hum 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 Nossa! Nossa! E vocês não são parentes do político Maluf, não é? Não. Sim, sim, sim. Tá. Me entende, me entende, me entende. Porque eu vejo que tem muito Maluf em São Paulo, principalmente no Brasil, mas não é um sobrenome tão comum. Na verdade, é muita gente que vem da mesma raiz. Não é? Me entende. Me entende. Me entende. Ah, tá. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, fica à vontade. Vou te ajudando. Vai ficar... Tá, tá. Pronto, não tem problema. Se cair, eu te ligo de novo. Se cair, eu te ligo de novo. Se cair, eu te ligo de novo. Aqui no Brasil, nós falamos que é registro, né? Quem que é dono aqui? Quem tem o registro? É que o Brasil... O problema do Brasil é que todo mundo quer ganhar dinheiro aqui. Então, pra fazer o registro, você paga tributo, você tem que fazer escritura pública com tabelão de notas e depois registrar no cartório de imóveis. É um problema no nosso país, porque são vários atos pra você chegar ao fim. Vários meios pra chegar ao fim. E aí, nos Estados Unidos, isso é mais rápido, né? Porque você já faz direto, né? E aí, nos Estados Unidos, isso é mais rápido. E aí, nos Estados Unidos, isso é mais rápido. E aí, nos Estados Unidos, isso é mais rápido. E aí, nos Estados Unidos, isso é mais rápido. E você vê, né? O pessoal que foi, que é detentor dos votos, poderia ter feito uso capião. Regularizaria através da posse, né? Sem contato. Você vê como que é também, muitas vezes, a falta de orientação, né? Criava uma situação ruim pro teu pai, uma situação ruim pra ele, porque dependia do teu pai, pra poder regularizar o imóvel, né? Você vê como é a falta de orientação que faz, né? E aí, nos Estados Unidos, isso é mais rápido. Vem cá, manda pra minha escritura pública que eu assino. Você se vira, registra aí. Mais ou menos assim, né? Vem cá, manda pra minha escritura pública que eu assino. IPTU. Isso é o IPTU no âmbito urbano e o ITR no âmbito rural. Tem os dois? É. 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 Muita coisa, né? Muita coisa. E você serve, é difícil lidar com os cartórios ali. Assim, o litoral sul de São Paulo não é fácil, nós temos, a sociedade tem problema, uma cliente recentemente veio aqui, foi feito inventar três imóveis, ela conseguiu registrar dois imóveis em cartórios diferentes de São Paulo e não conseguiu registrar um imóvel lá em Peruíbe, porque o cartório ficou exigindo documentos que nenhum cartório exige. É complicado, né? Complicado. É. 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 É, os bolsões, né? A CDHU, a Coab. Coab. Desapropriação, isso mesmo. Nossa. Mas, por quê? Porque, normalmente, o que eles fazem? É citação por edital. Ou seja, é citação fictícia. Presume-se que você lê o Diário Oficial de Justiça. Quem lê o Diário Oficial de Justiça é um jornal de grande circulação. Ainda mais morando fora, né? Ninguém, né? É fogo, né? É fogo. O mecanismo está errado, né? Ou seja, vocês acabaram percebendo que construíram vários imóveis populares, mas recebeu alguma coisa e ninguém recebeu nada, né? Vai, louco! Meu Deus do céu! De um dos lotes. De um dos lotes. Você é um inventariante. Você é um inventariante. De um dos lotes. De um dos lotes. Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É chato isso Eu vejo que você é uma pessoa do bem Uma pessoa íntegra A gente percebe Claro que o que é bom tem estrela na testa Mas a gente percebe Quando a pessoa tem a aura do bem Eu imagino que isso esteja te incomodando muito Te fazendo muito mal É complicado E aí 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 É que nem o Sanches na Espanha Também Fala que é Silva É É Agora no seu caso Por isso é importante Trabalhar com especialista Eu levei minha filha Isso faz um ano mais ou menos Deu uma alergia no corpo dela E eu levei E eu levei Um clínico geral Passou um medicamento Fez mal pra ela Levei numa outra Passou pomada A esposa Passava com cotonete Também judiou dela E eu resolvi Eu falei Vou procurar um especialista Resolveu Resolveu E em cinco dias tinha resolvido Então Eu sempre falo pros meus alunos Nos meus livros eu falo isso Seja especialista Quem faz tudo Não faz nada Só enrola os outros No seu caso O que você tem que fazer É uma ação Que ela tem o pé No direito imobiliário Mas tem outro pé No direito tributário O ideal nesse caso Com muita propriedade No assunto Você vai ter que fazer uma ação Pra declarar A inexistência Dessa dívida Porque senão Você não vai ter paz Vai declarar A inexistência Dessa dívida Por vários motivos Talvez pela prescrição Mas principalmente Porque esses imóveis Não estão no seu nome Já há muitos anos Se alguém errou Que pague Por isso Mas tem que ser declarada Judicialmente A inexistência Dessa dívida Impagável Impagável É É Não, nesse caso, e eu preciso te ajudar no sentido de levar para o lado racional, jurídico mesmo, o fator do imóvel, o fator do seu nome aparecer no número de contribuinte na prefeitura, IPTU, ou se fosse rural no ITR, que você falou que tem alguns, isso não faz você proprietário. Esse é o problema, porque no Brasil só é proprietário quem tem o registro, quem tem a matrícula no nome. Então, esse caminho de tentar retomar a posse para tentar descontar, alguma coisa assim, é um caminho impossível, é uma aventura jurídica, ou seja, o caminho correto e o único que temos, menos oneroso e menos arriscado, seria uma ação declaratória de inexigibilidade de crédito, ou seja, nós vamos pedir a nulidade dessa dívida, porque não tem dívida, não tem dívida porque aquele imóvel não é seu há muitos anos, já virou uma coab, já passou a ser um imóvel social, então essa é a linha correta. Então, E a linha correta. E tí? 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 É, área maior, matrícula maior, ou matrícula mãe, né? É. 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 Amém. Amém. Me fala uma coisa, isso é importante também, mais que o professor você ganhou um amigo aqui, eu preciso entender para saber até onde você pode chegar, porque não é uma operação simples, não é uma operação que uma ação nós vamos resolver tudo. Não é, na verdade são algumas ações para pedir a nulidade desse crédito, para você se livrar desse problema e dessa dívida, para ter paz, inclusive paz financeira, para ninguém bloquear conta nenhuma, e a outra situação desse imóvel que me parece que está abandonado, mas existem resquícios que é da família, seria uma outra operação. Então, me fala uma coisa, sua situação financeira hoje, permite, porque vamos lá, nós temos hoje a ação declaratória de nulidade e a ação de inexigibilidade de crédito, para resolver a questão desses imóveis que estão ocupados, CDHU, entre outros projetos sociais ou invasores mesmo. Então, dá para, através dessas ações, tentar, não existe causa-ganha, tentar resolver. As estratégias que eu uso no escritório, graças a Deus, tem dado muito certo, mas o judiciário no Brasil, ele é muito perigoso, a gente não sabe o que eles pensam, né, muita corrupção, muita má vontade, mas existe a chance muito boa de conseguir resolver essas questões dessas dívidas, né, através dessas ações, são duas, e aí teria que ver qual seria a melhor em cada caso específico. Adianto que talvez a melhor seja a inexigibilidade de crédito. Mas em relação a esse imóvel que está abandonado, hoje você teria condições de assumir a posse? Porque assumir a posse, você tem que pôr cerca, talvez pagar um funcionário para olhar, né, como se fosse uma espécie de caseiro, para poder, de fato, assumir a posse, e assumindo a posse, a gente tentar analisar essa regularização, para amanhã ou depois vocês conseguirem vender. Existiria essa possibilidade? Me entendi. Mas você viu, Alas, você percebeu que são operações diferentes? Em relação aos IPTUs que estão sendo cobrados de determinados imóveis, ação de inexigibilidade de crédito, em relação a esse imóvel que está abandonado em regra, o certo era fazer uma ação de reintegração de posse, bem feita, bem fundamentada, até se ele for fazer, não pode ser copia e cola da internet, senão você vai perder a ação, ele vai passar nervoso e vai perder o direito de entrar no imóvel, e aí, fazendo essa ação, tendo a certeza da área, discriminação, através de uma perícia, aí sim, aí estaria pronto para vender através de um contrato específico. Conversa com ele, que essa operação, ela é por etapas. Eu acho que nesse caso, para vocês não gastarem muito, primeiro assumir o imóvel, através de uma ação própria, para poder, através dessa ação própria, amanhã ou depois vender com o contrato próprio. Em relação às outras dívidas de IPTU que apareceram, são outras ações, né? Então, veja com ele, se de fato você quiser resolver essa situação, eu ajudo vocês, nós podemos fazer uma reunião juntos, online também, tem a plataforma aqui do escritório, eu sou especialista da área, eu só atuo nessa área, eu só escrevo livro nessa área, eu só dou aula nessa área, eu acredito muito na especialização, e fazemos uma reunião, e criamos um plano de ação para vocês assumirem a posse, tá? Eu ajudo vocês. O escritório fica próximo do Museu do Ipiranga. Do Ipiranga. Eu posso receber vocês presencialmente, e se vocês quiserem, é um prazer, pode ser online, tanto faz, eu ajudo de um jeito ou de outro, viu? Pode. Vem, vem sim, vem claro. Vem. Ótimo. Traz esse material, traz em PDF, né? Traz num pendrive, num HD, porque facilita muito. Vem com o seu irmão no escritório, marcamos essa consulta, eu dou um parecer para vocês, por escrito, se de fato quiser mexer com isso, eu vou explicar como, quando, como fazer, e quanto vocês vão gastar. Eu ajudo nos honorários, tá? A gente faz algo bem feito do jeito que tem que ser, tá? De forma coerente, ética, tá bom? Vem sim, será um prazer recebê-lo aqui. Me entendi. Existe, existe. Na verdade, no Brasil, nós podemos vender a propriedade e a posse. Então, nós teríamos que verificar, nessa consulta que eu vou fazer com vocês, verificar a possibilidade, se vale a pena regularizar, porque, dependendo da regularização, vai ficar caríssima, então não vale a pena. Então, nós usaríamos o quê? O plano B, que seria a venda da posse. É possível, sim, é legal, não tem nada de lícito, só que precisa tomar cuidado, porque nesse meio tem muita empresa picareta. Compra e não compra nada, ou compra e não paga. Então, precisa tomar muito cuidado. Precisa ser uma operação muito bem rastreada, para não dar dor de cabeça, para não piorar a situação de vocês. Marca com a Camila, venha ao Brasil, será um prazer recebê-lo. Eu vou ficar afastado sete dias, eu também vou sair do Brasil, por sete dias, para poder descansar um pouco, porque eu não pego férias faz muito tempo, o volume de serviço não é muito grande, mas em sete dias estará de volta aqui, tá? Na verdade, a equipe vai estar no escritório normalmente, eu vou sair sete dias com a família, para poder dar uma... Porque eu dou aula todo dia, advogo todo dia, é muita coisa, né? E eu estou sentindo que eu preciso sair do cenário um pouquinho, para poder respirar, aí eu volto melhor, com as baterias carregadas, né? Mas são sete dias, a partir de amanhã, a partir de amanhã, aí vamos contar em sete, oito dias. Tá bom, marca com a Camila, será um prazer recebê-los, viu? Muito carinho, tá? E vindo até o escritório, você vai ganhar um livro meu de presente, tá bom? Tá bom? Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.